Pela primeira vez no Shop Tour La Máquina Malha, você vai encontrar aqui pra começar, Nino, toda a linha da Ehring. Tem moda fitness, tudo pras mulheres. Tem com a TV, aquelas... Tudo que precisa. Toda a linha básica também da Ehring, nós temos. Tem pijamas, tem camisolas, tem calcinhas, cuecas, toda a parte. Então você vai dar presente? Então corre pra cá. Vai dar presente pro vovô, pra titia, pra mãe, papai, pras crianças. É, não precisa ir a outro lugar. Aqui você tem que encontrar tudo. Linha Disney, Warner, meia, boné, tudo que você quiser comprar, você vai encontrar aqui. É a primeira vez que eles vêm no programa pra desovar um estoque muito grande que tem e você vai economizar. Quer ver como? Começando aqui, ó. Camiseta básica, uma, duas, três, quatro, cinco. Essa é da Dios, custa quanto? Tamanho G só. Tá. Dez reais. Cinco camisetas básicas, dez reais. Também por dez reais? Corre pra cá, ó. Vou te mostrar. Confecção própria, La Máquina, camisa polo, várias cores. Piquê? Dez reais. Cada uma. Cada uma. E tem mais, ó, se você gosta de presentear, por exemplo, e doar no final do ano pra entidades e coisas assim, é só vir pra cá porque eles fazem cestinhas pra você comprar. Vai lá, monta a cestinha, pega a calcinha, as meninas ajudam, estão super acostumados a fazer isso. Pra você que faz doação no final do ano. Precinho lá embaixo mesmo. Segura chequinho, segura chequinho. Segura. Metade agora, metade de trinta aqui. Pras meninas, ó, aqui, ó, camisetinha. Quantas tem? Golinha V, certo? Essa é a máquina, olha, olha. Aqui com a golinha careca, redondinha. Quanto cada uma? Seis reais. Seis reais todos os tamanhos aqui. Agora, aqui mais barato ainda você não vai acreditar. Pros homens tem, fala, regata, muitas, pras mulheres também. A partir de quatro reais e a mais cara? Seis reais. Só seis reais, ó, eu vou virando, vou virando e você vai ver aqui. Supermóvel. Tá legal? Vem aqui, de segunda até sexta-feira, das 10h às 19h, sábado e domingo, das 10h até às 5h da tarde. Avenida Moema 93, no coração de Moema, o telefone é? Sim, 716428. La Máquina. O sul tá aqui. Então, eu vou virar aqui.